Beija-flor Avenida, emana, soberana, fica baleia, da nova independência brasileira, ouvir ao pé dos quatro cantos, um anseio, terra e igualdade. Brasil, meu Brasil, seria tão sonhada a liberdade, um bravo contra a segregação, protagonizada por essa brava gente. Real, escritura que a história refez, 2 de julho de 1823, nova trajetória de Cunho e Quinto, dando voz aos excluídos. Heróis, heroínas, foram uma nação, que ao som dos batuques, nascia balaios, cabanos, malês, uma outra vez. Se fez na Bahia, heróis, heroínas, foram uma nação, que ao som dos batuques, nascia balaios, cabanos, malês, uma outra vez. Se fez na Bahia, meu país, país do futuro, com tantos a margem, com jovem e imagem, de um Brasil perpito. Luta por direitos e democracia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, as ordens da folia, tomando um mosaico, e a fantasia, é o que o que diz. E o meu povo lidou com a realidade, uma margem, com tantos versos, beija-flor, o tempo é bom, a avenida. Emana, soberana, fica a bandeira, da nova independência brasileira, beija-flor, o tempo é bom, a avenida. Emana, soberana, fica a bandeira, da nova independência brasileira, ouviram pelos quatro cantos, um anseio pela igualdade. Brasil, meu Brasil, seria tão sonhada a liberdade, um bravo contra a segregação, protagonizada por essa prova agente. Real, escritura que a história refez, 2 de julho de 1823. Nova trajetória de Cunho em Guido, dando voz aos seus excluídos, heróis, heroínas, por uma nação, é o som dos batuques. Nascia, balai, nos cabanos, malês, uma outra vez, se vê na Bahia, heróis, heroínas, por uma nação, é o som dos batuques. O Brasil, espanhol, nascia, balai, nos cabanos, malês, uma outra vez, se vê na Bahia, heróis, país do futuro, montando essa margem, mostrando a imagem, de um Brasil perfeito. Lutar por direitos e democracia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, a gente tem a folia, tomando um mosaico e a fantasia. É o grito que diz, que a força de um povo seja a realidade, uma máscara de trânsito de atriz. Beija a flor, o teu sabor, a avenida, emana, soberana, fica a bandeira, da nova independência brasileira. Beija a flor, o teu sabor, a avenida, emana, soberana, fica a bandeira, da nova independência brasileira. Ouviram pelos quatro cantos, o anseio pela igualdade. Beleza, beleza, beleza! Beleza, beleza, beleza!